E tá aqui a forma fácil pra você comprar o seu carro. É o Consórcio Nacional Chevrolet na Via Mar. Um consórcio com dupla garantia. Garantia de fábrica e garantia da Via Mar, não é isso Cesar? Exatamente, do Consórcio Nacional Chevrolet e da Via Mar. Então pode vir pra cá porque eu tenho certeza que você vai estar fazendo a compra de um excelente produto, tá? De uma parceria muito forte e muito honesta. O interessante é que os consórcios já é diferentes. Eles não cobram taxas de adesão, é isso mesmo? Nós não cobramos taxas de adesão. Olha que coisa boa, então é muito mais fácil você entrar no consórcio do que você imagina, tá? E eles têm, olha, grupos já em andamento, o que facilita aí pro pessoal que tem um pouquinho de pressa, não é? Exatamente, são grupos que já estão em andamento com prazo de 12 a 60 meses. Inclusive eles têm também consórcios pra carros usados com parcelas a partir de R$ 195,39. Quer dizer que hoje, com muito pouquinho, a gente pode estar pagando um consórcio aí e já fazer o sonho de ter o carro na garagem. Exatamente, com R$ 195,39 mensal você pode adquirir um consórcio de carro usado. Agora, quer saber qual é uma grande vantagem de você comprar esse consórcio nacional Chevrolet aqui na Via Mar? É que o seu carro usado, ele entra como parte de pagamento, ele vale como lance com avaliação na tabela ouro, que é uma tabela Via Mar que valoriza o carro usado, não é isso? Exatamente, tabela ouro Via Mar com a super avaliação do seu usado. Então vai ser muito bom você trazer o seu usado, ele entra como lance e com uma excelente avaliação, tá? Agora, além disso, gente, além de todos os carros maravilhosos da linha Chevrolet, dos carros usados que eles têm aqui em consórcio, eles têm o cheque bônus de R$ 350,00 que está aqui na minha mão. E esse cheque bônus vai ser utilizado como, César? Olha, em desconto no próprio veículo, né? Além de desconto normal que você teria, você pode gastar com despachantes, com acessórios, enfim, você utiliza da maneira que você quiser. E é só comprar uma cota que a gente já ganha automaticamente esse cheque? Já ganha esse cheque bônus, com o veículo retirado na Via Mar, né? Gostei, hein? E olha, a equipe é realmente especializada, são profissionais que vão até você e que não só vendem, não, mas que te dão assistência e acompanhamento desde a hora que você compra até quando sai o carro, não é verdade? Exatamente, nós temos uma equipe especializada que vai até você, você não precisa ir até a Via Mar, né? E olha, não tem burocracia, se seu nome for aprovado, você não precisa nem de javalista. Não precisa de javalista. Isso é um diferencial. Exatamente. Tá gostando? Tenho certeza que você também. Então entre em contato, gente, eles vão estar te esperando todos os dias, de segunda a sexta-feira? Das 8h às 20h. No sábado? Das 9h às 18h. E no domingo vocês abrem? Abrimos, abrimos das 9h até às 16h. Até às 16h. Pode trazer a criançada, tem um parquinho gostoso, tem uma lanchonete. E o endereço é Avenida Professor Luiz Inácio Genhaia Mello, 4001, na Vila Prudente. Telefone daqui? É 6100 6090. E Avenida Caminho do Mar, 227 Rúdia Ramos, São Bernardo do Campo. Telefone? Lá é 455 8090. Via Mar e Consórcio Nacional Chevrolet. Juntos com toda a linha Chevrolet, não é isso, César? Isso mesmo. Liga, eles vão até você. Liga, eles vão até você.